Fala Vaqueirama, todos muito bem-vindos, hoje eu irei falar um pouco de alguns dos vaqueiros que estão de senha batida na corrida do Parque Boinelor, fase classificatória do profissional O Zé Barreto está com uma senha batida, montando a Paul Luiz Cássio Rochinho está com duas senhas na Camdesh Vitoré está com uma senha batida no Mr. Diego Fred Delvane Almeida está com as duas senhas batidas no Leta Apolo Sandro Severino está com as duas senhas batidas na Miss Matrix Vandery Xavier está com uma senha batida na Zingara Apolo O Vaqueiro Austin Luiz está com as duas senhas batidas no Prince Silver O Vaqueiro Brocoyal Jr. está com uma senha batida no Dondon Mast O Reni Silva está com duas senhas batidas no Dondon Escobar O Vaqueiro Adjailson Paiva está com uma senha na Grand Polistrick O Vaqueiro Jefferson Nunes está com duas senhas batidas no Real Peligro O Vaqueiro Júnior Brandão está com uma senha batida no Praia de Corvaragem O Vaqueiro Marcelo Nogueira está com duas senhas batidas no Guloso Renan Tobias está com duas senhas batidas no Carvalho Mancha Juninho de Correia está com uma senha batida no Zark Holland O Vaqueiro Eduardo Siqueira está com uma senha batida na Miss Texas O Vaqueiro Renato de TT está com uma senha batida no Pokémon O Vaqueiro Brocoyal Jr. está com uma senha batida na Simone Steel O Vaqueiro Bruno Silva também está com uma senha batida na Flor Morenoide O Vaqueiro Ranieri já está com uma senha batida também Montando o El Apolo Fly E o Vaqueiro Manuel de Heleno também está com uma senha batida Montando aí o Eternally of Roche E por último o Vaqueiro Egnaldo Filho Montando o Dourado Beaver E é isso Vaqueirama Esses são alguns dos Vaqueiros que fizeram um geral Na corrida do Parque Bonelore Na fase classificatória do profissional E é isso Vaqueiro Vou dar uma finalizada no vídeo Agradeço a cada um de vocês Vem nos acompanhando Vem se inscrevendo no nosso canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o like Valeu Tamo junto e é nóis Xô galera